Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. Eu sou o Pipoco e hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês para falar onde está o banner secreto ou estandarte secreto da semana 10 aí, da temporada 6. Isso mesmo, tá terminando a temporada 6. Bom, a gente recebeu esse banner aí e tem essas coordenadas, né? G8, G9, H8, H9. E o mapa, ele tem essas coordenadas, né? Então, aqui no mapa, ó, G8, G9 aqui, H8, H9, deve ser bem no meio aqui, ó. Por aqui. Então, é ali onde eu marquei. É só ir até lá. Provavelmente vai aparecer aqui uma coisa pra nós. Opa! Apareceu aqui, ó. É isso aí, então é um banner secreto aí. É só pegar e sucesso! Tá isso aí, pessoal. A temporada está acabando, tá chegando no fim. Espero aí que vocês conseguiram aí completar todas as missões das semanas. E também aí liberar aí o Rupino. Eu ainda não libero os robinhos, mas acho que vai poder ficar, né? Pra poder liberar depois, conforme vai pegando o XP. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos se inscrever no canal. Manda aí pros seus amigos. Quem não souber onde aqui tá o banner secreto. Então, manda aí pra todo mundo. E se inscrevam no canal, compartilha. Dá o like aí no vídeo. E é nóis! Beleza? Valeu, até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri